Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do reverendo Augustus Nicodemus. E agora ele retoma, no capítulo 1, um ponto aqui que ele já disse, ou seja, que os gentios precisam do Evangelho de Cristo. Os gentios precisam desse poder do Evangelho. Eles precisam ser salvos porque estão na condição de perdidos. Eu vou dividir aqui de 18 a 32 em três partes. Primeiro, Paulo diz que Deus se revelou aos gentios, de 18 a 20. Depois, ele diz que os gentios rejeitaram a revelação de Deus, 21 a 23. E então Deus retribuiu o pecado deles, entregando-os aos seus próprios corações. Por isso, eles estão totalmente perdidos e precisam do poder de Deus para a sua salvação. Então, revelação, rejeição, retribuição. Então, primeiro, revelação. Deus se revelou aos gentios, verso 18. A nossa tradução colocou aí um subtítulo entre o verso 17 e 18. A idolatria e depravação dos homens está na minha Almeida. Eu não sei que subtítulo foi colocado na sua, se você tem outra versão. Mas quando a sociedade bíblica ou as sociedades bíblicas colocaram o subtítulo entre o 17 e o 18, eles fizeram com que o leitor desavisado perdesse a comparação que Paulo está fazendo. Porque no verso 17 ele diz que no evangelho se revela a justiça de Deus. E no verso 18 ele diz que a ira de Deus se revela do céu. Então, há, na verdade, um contraste aqui que se perde quando se separou o verso 17 e o 18 pelo subtítulo. Enquanto que no evangelho você tem a revelação da justiça de Deus, fora do evangelho, olhando o mundo, só se vê a revelação da ira de Deus. Ou seja, só a salvação exclusivamente no evangelho, não na teologia natural. Não na observação do mundo, da natureza, do pensamento humano isolado e autônomo. Mas somente no evangelho é que você encontra a revelação da salvação. Então há um contraste aí, que a gente às vezes perde por causa do subtítulo aí, que não faz parte do original, não é? Grego foi colocado pelos nossos tradutores. Mas muito bem. Se no evangelho se revela a justiça de Deus, na criação se revela a sua ira. Versos 18 a 20. Paulo diz, A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por quanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Nesses três versículos nós temos os seguintes pontos. Primeiro, Que Deus se revelou através da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso é a teologia básica do Antigo Testamento. Há uma revelação de Deus na sua criação. A Bíblia pressupõe, não discute nem procura provar, mas ela simplesmente assume que Deus criou o mundo. O mundo que nós vemos lá fora é o resultado da ação criadora, poderosa, inteligente, sábia de Deus. Deus, por sua vontade, num tempo determinado, atrás, que nós não conseguimos identificar com precisão, ele do nada fez tudo o que existe. Portanto, o mundo como nós o vemos, o nosso planetinha, o cosmos, o sistema solar, as estrelas, tudo o que existe, toda a realidade, visível e invisível, ela foi criada por esse Deus soberano, santo, verdadeiro, justo, bom, misericordioso, onisciente, onipotente, onipresente, imortal, eterno, espírito puro. Ele do nada criou tudo o que existe. Portanto, olhando a criação, se deveria concluir que essas coisas não vieram do nada e nem surgiram do acaso, que há uma mente inteligente, há um poder por detrás da criação destas coisas. E que, portanto, a mera contemplação da natureza já deveria levar todas as pessoas, mesmo que nunca ouviram falar de Deus, do Evangelho, da lei de Moisés, do nome de Jesus, mas a mera contemplação da natureza já deveria levar as pessoas a entender de que isso tudo não é fruto do acaso. E que a criação não... E que as coisas criadas, elas não são deuses. E que o mundo não gerou-se a si mesmo, como disse, desesperado, o ateu Sam Harris, há pouco tempo, que quando foi apertado, eu não sei por que a apologeta cristã, o Lane Craig, não sei quem, falando sobre a origem de todas as coisas, se Deus não existe, então de onde é que veio o mundo? Ele disse, não, o mundo criou-se a si mesmo. E o Craig, então, pegou ele no pé, dizendo, mas para que uma coisa crie outra, ela tem que existir antes da coisa criada. Então, você agora entra numa contradição. Como é que o mundo pode ter gerado ou criado a si mesmo? Porque para criar o mundo, ele teria que existir antes. E aí você só está retrocedendo o problema, não é? Então, o ponto aqui de Paulo é exatamente esse. Veja o que ele diz. Através da criação e da natureza, se percebe, primeiro, que há um Deus. Segundo, que esse Deus está irado. A ira de Deus se revela dos céus, porque os homens transformam a sua verdade em mentira. Esse Deus, portanto, não é um Deus é distante, não é um Deus insensível e não é um Deus sem padrões morais, mas é um Deus que se ira porque ele quer o reconhecimento das suas criaturas, que ele é o Criador. E não havendo isso, então, a sua ira se manifesta. A própria criação declara isso, que há um Deus e que esse Deus não está satisfeito conosco. Talvez por causa das catástrofes, por causa dos cataclismos, por causa da presença do mal e do sofrimento no mundo, mas a realidade, quando observada, mostra que tem alguma coisa errada. E que se há uma divindade, com certeza ela não está muito satisfeita com a humanidade, senão estas coisas não estariam, de fato, acontecendo. Mas não somente a ira de Deus se revela pela natureza conturbada ao nosso redor, mas alguns dos seus atributos invisíveis, algumas das qualidades de Deus podem ser observadas. A primeira, ele menciona aí no verso 20, é o seu eterno poder. Para que estas coisas existissem, elas teriam que vir à luz mediante um poder extraordinário que, por sua vez, teria que ser eterno. Ele não foi criado, ele não teve um momento, mas é um poder que sempre existiu, sempre esteve lá. Então, esse poder extraordinário, em um determinado momento, trouxe à luz tudo o que existe. Então, isso se deveria perceber pela contemplação da natureza. Além disso, ele fala também, ainda no verso 20, a sua própria divindade. Quando fala da divindade de Deus, está se fazendo um contraste entre Deus e a criatura. Ou seja, o ser que criou estas coisas é distinto das coisas que ele criou. Ele é divino. Ele não faz parte da criação. A criação existe fora dele. Ele não é a criação, nem a criação é ele. Só com essa palavra aqui, Paulo já descarta o panteísmo, o paneteísmo, a ideia de que Deus é o mundo, ou o mundo é uma extensão de Deus, de que Deus é a alma do mundo. São todas concepções pagãs. O eterno poder que trouxe à luz tudo isso é divino. E no contexto significa que ele é distinto da sua criação. Ele não faz parte da sua criação. Então, com isso, Paulo já está condenando. Primeiro, a idolatria, que é a adoração da criação. Você adorar o próprio homem, adorar animais, adorar o sol, a lua, a estrela, adorar as árvores, os acidentes geográficos. Isso já é, então, uma deturpação da revelação natural de Deus. Então, pela criação, pela revelação natural, as pessoas deviam saber que existe um Deus, que esse Deus está irado, e que esse Deus é eterno, todo poderoso, e que ele não é a criação. Embora essa revelação nos diga tanta coisa sobre Deus, todavia ela é insuficiente para salvar o homem. Ela serve para tornar os homens indesculpáveis, final do verso 20. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Mesmo que eles nunca tenham ouvido o nome de Jesus, nunca que eles ouviram falar de Moisés, e nem o nome de Deus, todavia a revelação natural seria suficiente para torná-los já indesculpáveis diante de Deus, porque todos eles se tornaram o quê? Ou ateus ou idólatras. Ou ateus ou idólatras. Ou inventaram uma religião falsa. Então, já vamos aprendendo aqui que essa ideia do indígena inocente é um mito. Não tem indígena inocente puro tentando encontrar Deus assim na sinceridade do seu coração. Não existe isso. Porque é o próximo ponto aqui de Paulo que a humanidade, como um todo, rejeitou essa revelação. 21 a 23, leamos. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-os, se lisa o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui nessa segunda parte, Paulo diz o que é que os homens fizeram com a revelação de Deus na criação. Eles a rejeitaram. Eles não têm desculpa nenhuma. Por quê? Porque conhecendo a Deus, duas coisas, verso 21, não o glorificaram como Deus. Era isso que eles deveriam ter feito olhando a natureza. a um Deus que não é dessa criação. Glória a esse Deus, honrar esse Deus, procurar esse Deus. Não fizeram isso. Segunda coisa que eles deviam ter feito era dado graças a Deus, porque eles deveriam saber que a vida, a existência, o alimento, a providência, o socorro, os confortos, tudo que existe vem desse eterno poder, desse Deus divino, divino, desse ser divino que criou todas as coisas. Então, pelo menos duas atitudes eles deveriam ter tido. De adorar a esse ser supremo, único, que não é a criação, e dar graças a ele pela sua própria existência. Eles não precisam de evangelho para isso. Não precisavam de Moisés para isso. A revelação natural deveria ser suficiente para dar esse conhecimento mínimo de Deus. Mas o que é que eles fizeram? Não glorificaram nem lhe deram graças. O que é que eles fizeram então? E Paulo aqui traça a espiral da decadência humana, que vai do verso 21 até verso 23. Veja só a sequência. O que é que eles fizeram? Primeiro, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Eles começaram a raciocinar o que não é pecado. Deus nos deu a mente exatamente para pensar. De onde vieram? De onde viemos? Qual a origem de todas estas coisas? Por que é que estamos aqui? Por que é que as coisas funcionam assim? A filosofia é tão antiga quanto o homem. Desde que o homem existe que ele faz essas perguntas. Por que nós... O porquê de todas estas coisas? Só que o problema é que eles começaram a raciocinar sem levar Deus em conta. E tentaram encontrar explicações para a existência do mundo, de si mesmos, de como as coisas funcionam, sem levar em conta a revelação que Deus fez de si mesmo na natureza. E uma vez que eles deixaram Deus de fora, tentaram encontrar outras explicações para a realidade, então os seus raciocínios na palavra de Paulo se tornaram nulos. Ou seja, não deram em nada. Porque sem um referencial fora de nós, nós tateamos na escuridão tentando achar a razão de ser das coisas. E é por isso que desde a antiguidade os filósofos vêm se debatendo sobre estes assuntos para os quais eles não têm resposta até o dia de hoje. cada geração testemunha o surgimento de uma nova filosofia que derruba a filosofia anterior e traz ideias novas, ideias novas que por sua vez serão derrubadas na próxima geração e assim por diante. Os homens continuam sem saber de onde viemos, o que é que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Teoria da evolução já foi alterada duas vezes, vai ser alterada uma terceira vez agora porque os dados não conseguem ser explicados, a descoberta do DNA, a riqueza de informação, já descobriram enquanto que nós, o máximo, a nossa comunicação mais sofisticada é na base do sistema binário, o código do DNA se comunica com o sistema milhares de vezes mais avançado do que o binário. De onde é que vem isso? Será que tempo e acaso trouxeram tudo isso? Então, daqui a pouco já vai ter a terceira, a quarta, na verdade, primeiro Darwin Lamarck, depois vem a nova síntese evolutiva, agora vem a quarta mudança, já na teoria da evolução porque ela não consegue acomodar as informações que chegam e que desafiam a teoria em si e talvez a nossa próxima geração já derrube a teoria da evolução, já vem outra teoria tentando explicar aí, talvez a do universo paralelo, o universo paralelo e por aí vai, o homem tentando explicar a origem de todas as coisas sem levar Deus em consideração. Primeiro, eles começaram a pensar sem levar Deus em conta e aí ficaram confusos, raciocínios nulos, aí, segundo passo, é uma escadinha descendo, começou na cabeça, o próximo é o coração, obscureceu-se-lhes o coração insensato, Paulo chama de insensato porque eles não levaram Deus em conta, refletindo o que diz o Salmo, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Então, o coração insensato porque rejeita a revelação natural e aí então se obscurece, fica cheio de trevas, fica perdido sem saber para onde vai. E aí desce mais um pouco, verso 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, começaram a ficar arrogantes, achando que eles são o centro do universo, que eles têm a resposta de todas as coisas e vão gloriando disso. E quarto passo, verso 23, idolatria. Não é interessante? Eles rejeitam a Deus, mas acabam fazendo os seus próprios deuses. Verso 23, mudaram a glória do Deus incorruptível na semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A mesma civilização que produziu os grandes filósofos de antigamente, a Grécia particularmente, é a mesma civilização que adorava quadrúpedes, aves, répteis e o próprio homem. Você vai encontrar o homem sempre ajoelhado diante do altar de algum ídolo. Sempre. E uma vez que ele rejeita Deus, ele vai encontrar outro. Porque o homem é inerentemente religioso. Quando ele rejeita Deus, ele vai procurar outro Deus. Quando não é uma coisa criada, quando não é um outro homem, quando não é a criação, será a si mesmo. Ou alguma coisa, dinheiro, enfim, mas o homem é religioso na sua raiz. Ele sempre vai estar ajoelhado diante do altar de algum Deus. Se não for o Deus da criação, o Deus que se revelou, será homens, aves, quadrúteis e répteis. Perceberam? Começa com a cabeça, que a pessoa não leva Deus em conta, o coração se obscurece, ele perde o senso, perde a noção, se julga sábio, perde a capacidade de se avaliar, de se entender, e aí vai para a idolatria. e o quarto passo, que é o próximo, é a imoralidade, é a depravação da sociedade que vem quando Deus, então, retribui o seu pecado. 24 a 32. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aqui no restante do capítulo, nessa longa passagem, Paulo fala de como Deus então retribuiu a rejeição dos homens à sua revelação, entregando-os aos seus próprios pecados. Veja como três vezes Paulo usa a expressão Deus os entregou. primeiro no verso 24, por isso, porque eles rejeitaram a revelação de Deus, porque eles se tornaram nulos nos raciocínios, porque o coração insensato se obscureceu, porque se tornaram arrogantes, dizendo sábios, e porque mudaram a glória de Deus em semelhança do homem corruptível, por isso tudo, então, Deus os entregou, verso 24, a imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem seu corpo entre si. Qual foi o castigo de Deus sobre a humanidade que o rejeitou? A humanidade que se tornou idólatra, que tendo visto a sua glória na natureza, não deu graças, não adoraram, antes criaram suas próprias religiões, criaram seus próprios deuses, se tornaram nulos, negaram a divindade de Deus. Qual foi o castigo de Deus? Deus simplesmente disse, está bem, seja feita a sua vontade. Esse é o pior castigo que Deus pode dar ao pecador, é quando Deus diz, seja feita a tua vontade. Quando Deus entrega o pecador às corrupções do seu próprio coração. Quando Deus o entrega ao seu raciocínio nulo, à sua mente corrompida, ao seu coração entenebrecido, à sua louca arrogância e à sua própria religião. É quando Deus diz, simplesmente, está bem, vou deixar vocês como vocês querem. Três vezes, Paulo diz, foi isso que Deus fez com a humanidade, porque a humanidade o rejeitou. Então, Deus os entregou. Está aí. Primeiro, Deus os entrega à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. O castigo de Deus é proporcional ao pecado. O que é que eles fizeram? Eles mudaram a glória de Deus e desonraram a Deus. Em vez de adorar a Deus, adoraram a criatura. Deus, então, os entregou para que eles desonrassem os seus corpos entre si. o que eles fizeram com Deus, Deus fez com eles. Então, Deus os entregou às suas paixões loucas para desonrarem os seus corpos entre si. E ele volta a justificar porque é que ele fez isso no verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. E ele até solta um amém aqui. Amém. Deus é bendito eternamente. Mas o que é que eles fizeram? Adoraram a criatura em lugar do Criador. Por isso, Deus, então, os entregou para desonrarem os seus corpos entre si, através das suas paixões carnais. Segunda vez que fala que Deus os entregou, verso 26. Deus os entregou a paixões infames para relações sexuais contra a natureza. Por causa disso, lendo o verso 26, os entregou Deus a paixões infames. Você percebe a escada. Começa na mente. Mente, coração, consciência, religião e agora moralidade. A última coisa é a moralidade. Finalmente, tudo isso é afetado pelas decisões anteriores. Deus os entrega a paixões infames. E Paulo cita aqui, primeiro, o lesbianismo. Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Paulo, então, vê o lesbianismo não como uma opção preferencial de gênero, alguém que tomou escolha, mas Paulo vê como uma decisão moral já resultante de uma geração que foi abandonada por Deus e que perdeu o referencial de Deus. E é quase como que um juízo de Deus quando o lesbianismo começa a se tornar algo natural, normal e avança longe de ser um progresso, uma libertação. Ao contrário, é prova do juízo de Deus sobre aquela sociedade ou sobre aquela geração. É isso que Paulo está dizendo aqui. E depois ele fala do homossexualismo entre homens, verso 27. Não é interessante que ele começou com as mulheres? Começou com as mulheres, porque as mulheres são o último bastião da sociedade. uma vez que as mulheres perdem o recato, a vergonha, então não chegou no fundo do poço, não tem mais para onde ir. O homem vai primeiro, mas quando chega na mulher e ela mesma já é tudo isso, então já acabou. O último bastião, a última fortaleza moral já caiu. Então não resta mais nada agora para onde ir. verso 27. Semelhantemente os homens também, parece que as mulheres puxaram a corda aqui, os homens vieram atrás. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. As pessoas podem dizerem o que quiserem, mas não tem a menor dúvida aqui do que é que Paulo está dizendo. Tem muita gente que não concorda com Paulo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é claro, se você ler no contexto, que o problema com o lesbianismo e o homossexualismo é que é uma mudança no modo natural das coisas em consequência do castigo de Deus. O que é que os homens fizeram? Trocaram a glória de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Em vez de adorar o Criador, adoraram a criatura. Eles desonraram a Deus. Qual foi o castigo de Deus? Entregá-los para que desonrassem os seus corpos entre si. Deus os retribuiu de acordo com o pecado cometido. Então, as pessoas podem dizer o que quiserem a respeito do homossexualismo, que é uma doença, ou que não é uma doença, que é uma inclinação, e que é uma coisa que cada um escolhe como faz. Mas se você fizer a pergunta o que é que a Bíblia diz, como é que Paulo, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vê isso, a resposta é essa daqui. Ele vê como sendo a evidência de que essa geração está entregue, abandonada, às paixões corruptas do seu próprio coração. Essa resposta, não tem outra. E Paulo coloca aqui como sendo a evidência da corrupção chegando no fim. Começou com a cabeça, coração, outras religiões e finalmente atingiu a própria desonra da natureza humana. O problema do lesbianismo e do homossexualismo, biblicamente falando, é que é uma perversão do modo natural. Muitas pessoas, às vezes, têm questões a respeito de determinadas práticas sexuais. Eu diria que tudo que for contrário à natureza se enquadra nisso aqui. Porque o ponto de lesbianismo e homossexualismo é que é contrário à natureza. Então, o que for contrário à natureza, está dentro da mesma categoria. Não precisa nem mais me fazer aquela pergunta famosa. E sobre sexo tal? E sobre sexo tal? A resposta está aqui. O que for antinatural, contrário à natureza, está enquadrado aqui. Faz parte dessa desonra que os homens fazem entre si e mulheres por conta do abandono da revelação de Deus. Terceira vez que Paulo fala, eu disse que são três, três vezes Deus os entregou. Verso 24, Deus entregou tais homens à imundícia. Verso 26, Deus entregou tais homens a paixões infames. E verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Percebam no verso 28 a mesma dinâmica, a mesma lógica de Paulo. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus, então Deus os entregou a um conhecimento reprovável. Ou seja, a retribuição na mesma proporção da rejeição. Rejeitaram o conhecimento de Deus, então Deus deu a eles uma mente reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí nos versos 29, 30 e 31 tem uma lista de quase 20 ou mais de 20 atitudes que são decorrentes dessa mente reprovável que vocês reconhecerão e são bem familiares. Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecer-se de Deus, insolência, soberba, presunção, inventar males, desobedecer aos pais. Interessante, não é? No meio dessa lista horrorosa tem desobediência aos pais para quem pensa que isso é coisa pouca. Para quem pensa que desobediência aos pais é coisa pouca, está bem nessa lista aqui. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso aqui é o retrato do paganismo na época de Paulo. É o retrato da civilização romana, é o retrato da humanidade lá na Espanha, era o retrato do mundo de Paulo. Está certo? E ele está dizendo, é por isso que eu preciso pregar o evangelho. porque essas pessoas, elas são indesculpáveis, elas têm a revelação de Deus. Ninguém pense que elas, chegando diante de Deus, vão dizer assim, eu nunca ouvi, por isso será, então Deus, nunca ouviu não? Não, então entra aqui no céu. Não tem ninguém que vai poder argumentar diante de Deus, não há defesa nenhuma diante de Deus para aqueles que nunca ouviram. Porque eles têm a revelação natural, eles deveriam ter, ao menos, adorado a Deus, dado graças a Deus e viver uma vida pelo menos moralmente reta, tentando, diante da revelação da natureza. Mas o que a humanidade em peso, sem exceção, fez? Ou negam a Deus, constroem seus próprios deuses, se arrogam como sábios, viram as costas para Deus, quebram todas as suas normas e se depravam completamente, se corrompem e vão para práticas sexuais, abomináveis e essa lista toda que está aqui que é comprovada pela história, pela experiência e pela sua própria consciência, que é isso mesmo que nós fazemos, é isso que nós somos. É isso que nós somos. E Paulo termina dizendo aqui, estes, veja só, 32, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, como é que eles sabem disso? Porque a ira de Deus se revela dos céus, contra toda impiedade e contra toda injustiça. Então eles sabem a sentença de Deus que é de morte contra os que tais coisas praticam. Eles desafiam a Deus porque não somente fazem, mesmo sabendo que há um Deus que não está gostando, mas também aprovam os que assim procedem. Dão, inocentam quem faz isso, acha normal, natural, não há mais condenação, não há crítica, não há mais padrão moral, tudo é aceitável, não somente faz, mas aceita quem faz também. Gente, a gente podia pensar que isso aqui é uma descrição do mundo da época de Paulo, e de fato é. Mas vamos ser honestos, isso aqui é uma descrição do nosso mundo, isso é uma descrição da nossa sociedade, é uma descrição da humanidade, de Paulo até o dia de hoje. Nós não mudamos absolutamente nada. A gente aprendeu a lua, domina tecnologia, faz depilação a laser, a gente tem tanta coisa avançada em termos de descoberta do mundo e do uso da tecnologia, mas o homem continua basicamente o mesmo. A diferença é que hoje ele faz tudo isso que era feito na época de Paulo pela internet. É a única diferença. Mas são as mesmas coisas. Então, as conclusões que nós chegamos. Primeira, os gentios estão perdidos. Gentios são os pagãos, os não-judeus. Brasileiros são gentios, americanos são gentios, alemães, o único que não é gentio são os judeus. Essa é a designação bíblica. Quem não for judeu é gentio. Então, os não-judeus estão perdidos, estão debaixo da ira de Deus. Eles não têm desculpa para o seu pecado porque rejeitaram a revelação de Deus. Deus os entregou a si mesmos e a sua ignorância não os desculpa. É isso que Paulo está querendo mostrar aqui no capítulo 1. É por isso, então, que ele deseja pregar o evangelho na Espanha porque a única possibilidade de salvar os gentios é o evangelho de Jesus Cristo que oferece perdão completo para todos esses pecados, oferece o verdadeiro conhecimento de Deus e é poderoso para salvar todo aquele que crê, mesmo gentios, nessa situação. mais adiante, no capítulo 5, Paulo vai explicar a razão pela qual os gentios rejeitaram a revelação, que é a questão do pecado original. Por que a humanidade toda rejeitou a revelação? A resposta é que o coração do homem é inclinado ao mal. O coração do homem odeia Deus por natureza. Mas isso ele só vai dizer no capítulo 5, nós chegaremos lá. Mas, por enquanto, ele está aqui cumprindo a sua intenção, que é justificar a necessidade de pregar o evangelho aos gentios diante do fato de que eles estão todos debaixo da ira de Deus, não glorificaram a Deus, nem deram graças a Deus. Por isso, eles precisam ouvir o evangelho. O que é que nós podemos aprender para nós? Talvez haja aqui pessoas que pensam que os que nunca ouviram serão salvos. Eu sei que parece justo se a Bíblia diz que quem crê em Jesus será salvo e quem não crê será condenado, pressupõe que o julgamento vai ser na base do conhecimento da rejeição ou não de Jesus. Aí vem a pergunta de os que nunca ouviram. Então, é natural que as pessoas pensem que os que nunca ouviram, então, eles, Deus não vai poder condená-los. Só que a base do julgamento de Deus não é ter ouvido o evangelho sim ou não, mas a sua revelação. Deus julgará de acordo com a luz que as pessoas tiveram. e quem nunca ouviu o evangelho teve luz suficiente para não ser idólatra, ao menos, e para saber que há um Deus que rejeita essas coisas e nenhum seguiu. Esse é o veredito de Paulo. Não há um justo, nenhum sequer. Nenhum, nenhum. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se você está aqui hoje e tinha essa ideia de que quem nunca ouviu vai ter um tratamento especial, espero que Romanos 1 tenha curado você dessa heresia. certo? Não há desculpa, não há isso de inocente porque nunca ouviu. Todos, a humanidade toda está debaixo do justo juízo de Deus. Às vezes, as pessoas pensam também que as religiões pagãs são inofensivas e que todas levam a Deus. Não é incomum você ouvir gente pensando que essas religiões dos africanos, dos índios brasileiros, lá, daquelas tribos nômades perdidas do deserto do Saara, ali eles estão adorando a Deus mas com outro nome, a intenção é boa. Não, não. Vocês estão vendo o que Paulo está dizendo aqui que uma vez que você, que toda idolatria, toda religião idólatra, ela representa uma rejeição da verdadeira religião. É uma rebelião contra Deus. É tornar a glória de Deus em mentira. É tirar a glória de Deus e dar a criatura. Então não existe religião inocente. Ou é o cristianismo ou todas as outras, é por isso que ninguém gosta, muita gente não gosta do cristianismo, pelo seu exclusivismo e pela sua arrogância. Ou é o cristianismo ou está tudo errado. Não há salvação em outras religiões. É isso que o cristianismo diz com base no que Cristo disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Se não há o conhecimento de Jesus, a religião, na verdade é falsa, é enganosa e leva as pessoas para longe de Deus por mais piedosa, mística e espiritual que pareça. E sincera. Há muita gente sincera aí, mas completamente enganada. E essa sinceridade a gente tem que questionar à luz também do que Paulo diz aqui. Aí é o meu terceiro ponto. Os que pensam que há salvação nas outras religiões, eu creio que Romanos 1 deixa muito claro esse ponto. Quarto, aos que entendem que o homossexualismo, o lesbianismo é apenas uma questão de escolha pessoal inofensiva. Nós somos bombardeados constantemente pela mídia, pelos ativistas gays, pelo próprio governo com programas que favorecem isso aí em nome de ir contra a homofobia. Eu sou contra a homofobia, eu sou contra discriminar uma pessoa porque ela é homossexual ou lésbica. São cidadãos brasileiros, eles têm direito a todas as coisas que nós temos direito. Eles têm direito de ser o que quiserem. Eles podem escolher de ser o que eles quiserem. isso aí ninguém pode contestar. Agora, o que também ninguém pode contestar é meu direito de dizer que eu considero esse tipo de atitude pecaminosa. É uma atitude contra a palavra de Deus. Então, isso é liberdade de expressão garantido pela Constituição, garantido pela Carta de Direitos Humanos da ONU, garantido pela minha consciência, pela minha religião e pela minha Bíblia. E a batalha é muito grande para tornar essa questão do homossexualismo como se fosse uma coisa normal, aceitável, amordaçar os evangélicos para que a gente pare de falar e de gritar. Enquanto tiver Romanos 1, vai ser difícil a gente parar. Então, eles vão ter que banir a Bíblia. Alguém já disse isso. Os ativistas vão ter que não somente passar uma lei que proíba de dizer que é errada, mas vão ter que censurar a própria Bíblia também. Então, nós estamos numa guerra cultural muito grande e Deus tem a misericórdia de nós. E, finalmente, uma palavra aos que não entendem missões. Às vezes, as pessoas perguntam por que missões? Para que gastar dinheiro em missões? Para que investir em gente que vai para povos distantes? Espero que Romanos 1 tenha dado a resposta. As missões são necessárias para isso, porque sem o Evangelho de Cristo, eles estão perdidos. Eles não conhecem o verdadeiro Deus, estão no estado de rebelião em seus corações, inventaram outras religiões e caminham, de fato, para a condenação. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos, que esse texto nos faça mais convictos do Evangelho, mais animados e mais dispostos e nos ajude a entender o momento que nós estamos vivendo. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pelo apóstolo Paulo, obrigado pela inteligência que o Senhor deu para ele, a profundidade, o conhecimento, a visão, a percepção, a paixão. Obrigado que ele escreveu essa carta, inspirado por ti, obrigado por essas verdades eternas que até hoje nos orientam, que já orientou milhões de cristãos através de dois mil anos de história. Estamos graças porque temos a mesma fé do apóstolo Paulo e podemos, ó Deus, como irmãos, viver estes princípios. oramos, ó Deus, pelos missionários, oramos por aqueles que lutam no fronte, oramos pela tua igreja assediada pelos militantes gay, pelo governo e por aqueles que nos querem fazer calar a boca a respeito da tua palavra. Dá-nos coragem, Senhor, e firmeza. Ajuda-nos também a discernir os tempos nesses dias maus. Obrigado por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado.